Música Namaskar, swagathe Sonia's Kitchen में तो बरसात का मौसम हो और सुजी की कचोड़िया हो तो बात बन जाती है और बनाना भी इनको बहुत आसान है तो यह देखी मीडियम साइज के मैंने आलू लिये है जो की बॉयल है इनको ग्रेट कर लिया और यह सुजी है एक कप पतले वाली सुजी लिया हमने यह पर और तीन हरी मेर्च हमने यह काटी है चार करी लिव्ज है और यह थोड़ा साहरा दनिया कटा हुआ तो चलिए तो पैन में हमने पानी डाल दिया दो कप पानी डाला है क्योंकि हमारी पास सुजी एक कप है तो इस पानी को हम मीडियम हाई फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे तो यहां पर हमने नमक डाल दिया नमक सुआत के अनुसार दालिए और यहां पर आदा चोटा चमच एजवाइन है और यह मैंने एक चमच तेल डाल दिया यहां पर तो मीडियम हाई फ्लेम पर रखेंगे और अब हम यहां पर डाल देंगे सूजी जब हमारा पानी गरम हो � चलाते रहना है इसके सारे लंप्स मिटाने है क्योंकि हम यह कचोरी को डो बना रहे हैं तो यह देखे जब हम इसको चलाते जाएंगे तो यह एकदम से टाइट होता जाएगा फ्लेम हमारी मीडियम हाई रहेगी और यह देखिए सिर्फ एक मिनिट का टाइम यह लेता है हम और इसको बस चलाते जाना है इसके लंप्स हटाने देखिए यह टाइटनेस इसमें आ जाती है और यह हमारा बन के तयार हो गया अब हम आजाते हैं स्टफिंग की ओर तो आलू में हमने यह करीपता लीफ जाल देती हूं मैं जो कि मैंने चॉप कर ली थी और यह मैंने डाल छाट मसाला न है और यह हमने डाल दिया हैं पर ध्रिया पाउडर क्वैर्त और यह कर ले यह करते हैं ढight दाल 0 4 ऐ यह चिर आरोम आती है इसकी को यूज्डते है और अब हम इसको एशे से मिक्स कर लेते हैं जैसे मालू की पिठी बناते हैं आलो कि पथी के साथ में तो Ainda não podemos fazer uma receita de alu vídeos Vamos fazer uma com lente de alu Precisa fazer uma receita de alu Então vamos fazer uma receita de alu Se você conseguir fazer uma receita com a lente de alu Vamos fazer uma receita de alu Vamos fazer uma receita sem borrinha Vamos fazer uma receita de alu Não está muito mais a mais um horário damos um produto com uma fia, agora podemos fazer o fia, então vamos fazer um produto sempre que esse tubor é um produto bom, como nós podemos fazer um produto de um produto de um produto que nós vamos dividir, aqui nós vamos dividir, vamos dividir todos os Vuittores vamos fazer um pouco, vamos fazer um pouco, vamos fazer um pouco, A vergonha está em pan, e vamos adicionar com a pan em meio de fofo. E nós vamos unir com um pulo e vamos adicionar. E vamos adicionar com o pulo e vamos de arroz e vamos de arroz. Vamos fazer um pouco bem, porque ele vai arroz. Se você não derrita bem, vamos fazer um pouco. Temos isso muito bem. Vamos fazer um pouco de arroz e 3 a 4 minutos. E aí O que você quer fazer de novo, então esse é o final, e aí abriu um 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 vamos fazer com a manteca do para fazer. Yamos um cheio. Enjoie-se. Esses são muito gruspes. Beleza com essa e manteca. e se você gostou muito mais depois de comer um pouco mais e você gostou muito mais então, você está muito gostando e se você gostou e se você gostou e se você gostou se você gostou se você gostou se você gostou com a calmação e se você gostou Sonia's Kitchen